Suspendemos a reunião por alguns minutos para alguns entendimentos. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatando na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e cumpre a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Retiro de pauta dos projetos de lei 709 de 2015, 715 e 1377 de 2023, por falta de propositos regimentais. Projeto de lei 1024 de 2015, em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais de submeter os consumidores à conferência de mercadorias após serem efetivados pagamentos de liberação pelos caixas estaduais. Indaga o relator, deputado Oscar Teixeira, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. A palavra, deputado Oscar Teixeira. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1024 de 2015 tem a seguinte fundamentação. A matéria em estudo tem como objetivo proibir estabelecimentos comerciais situados no Estado que possam submeter consumidores à conferência de mercadorias depois do efetivado pagamento e à liberação por caixa registrador. Em sua justificação, argumenta-se o autor da proposição tem como objetivo coibir práticas constrangedoras e abusivas. Ele relata que, em determinados estabelecimentos comerciais, por vez, o consumidor, mesmo após realizar o pagamento pelas mercadorias que adquiriu, é ainda obrigado a passar por conferência de produtos frente à nota fiscal. A matéria, sim, visa impedir tal constrangimento. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a defesa do consumidor e a matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, assim, o Estado teria a possibilidade de editar leis para mimundiciar normas federais. Em especial, a Comissão Jurídica citou o Código de Defesa do Consumidor, CDC, Instituto de Defesa das Leis Federais, 8.078 de 90. A referida comissão explica que o CDC estabeleceu como direito básico a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas de clausas abusivas impostas ao fornecimento de produtos e serviços. Apontou ainda que o artigo 39 da CDC veda essas práticas abusivas e apresenta no rol não exaustivo delas e que, portanto, ele poderia ser complementado. Dessa maneira, entendeu a Comissão de Constituição e Justiça que não haveria vedação para que o Estado instituísse a norma pretendida pelo projeto de lei em estudo, que se coadunaria com a legislação em vigor. Por tais motivos, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu não haver óbice para tramitação da matéria. Assim, concluiu que sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte reiterou os argumentos da comissão precedente em consonância com os do autor e sua justificação. Entendeu que o CDC veda exigências abusivas por parte do fornecedor, que seria o caso da conferência da revista de mercadorias após quitação pelo comprador, objeto de matéria em estudo. Entendeu, assim, que a norma pretendida constitui uma medida adequada em prol da defesa dos direitos do consumidor, no qual é típico da sua comissão fazermos eco das comissões em que nos antecederam, em especial, a Comissão de Defesa do Consumidor, a qual discutiu o mérito da matéria. De fato, a conferência pós-pagamento pode se constituir em conduta vexatória ou ao consumidor, impactando negativamente seu bem-estar. Casos lamentáveis nos últimos anos, inclusive com ocorrência de mortes, ressaltam a importância de se garantir a privacidade, a dignidade e a segurança dos consumidores dentro do estabelecimento supermercadistas. Ao mesmo tempo, ressaltamos que a perda por furto, cuja prevenção motiva a prática de conferência de mercadorias, é fonte relevante de prejuízos ao setor supermercadista. Segundo pesquisas, como as realizadas pela Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a BRAP, esse é o setor mais afetado por perdas no varejo. De acordo com a associação, em conjunto com as associações brasileiras de supermercado, a BRAP, em 2019, 6,9 bilhões, o que corresponde a quase 2% do faturamento do setor supermercadista. Foi perdido. Os furtos foram a segunda principal causa dessas perdas, superando apenas por danificações de mercadorias na parte operacional. Assim, os furtos são elementos importantes por custos da cadeia supermercadista. e coibi-los favorecem a modicidade de preços que todos os consumidores pagariam. É oportuno destacar que o uso de tecnologias como videovigilância, identificação por radiofrequência ou o uso de etiquetas magnéticas pode ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de se prevenir furto e de se preservar a dignidade e a comodidade do consumidor. Tais medidas têm custo relevante e reduzido, especialmente se aplicadas em larga escala, e podem ajudar a conciliar os direitos do consumidor e dos supermercadistas. Ao mesmo tempo, podem penalizar os pequenos vendedores do setor, para os quais os custos fixos de suas implementações podem ser relevantes. Dessa forma, julgamos que as medidas pretendidas pela lei podem ser razoáveis, porém, apenas aplicadas às empresas de médio e grande porte. Para concretizar tal entendimento, apresentamos o substitutivo número 1 ao texto original, que inclui estabelecimentos com área de venda inferior a 300 metros quadrados da proibição que se visa instituir. Ao mesmo tempo, julgamos apropriado conceder prazo para que os estabelecimentos maiores submetidos à proibição de conferência pós-venda possam adaptar seus procedimentos de disposições pretendidas. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação da lei 1024 de 2015 em primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado a seguir. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2.169 de 2015 em primeiro turno de autoria do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a proibição e comércio de animais em pet shop e da outras providências. Relator, deputado Oscar Corrêa. Sim, presidente. O parecer de primeiro turno do projeto de lei 2.169 de 2015 de autoria do deputado Noraldino Júnior tem o seguinte relatório. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição de comércio de animais em pet shops e da outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação na forma substitutiva número 2 de sua autoria. Vem agora o projeto a esta comissão para análise. A fundamentação, a proposição e análise em seu texto original visa proibir o comércio de animais em pet shops para que eles se tornem restritos a criadouros. Em sua justificação, o autor argumenta que há pet shops que atuam como fábricas de filhotes, negligenciando a qualidade de vida dos animais adultos, especialmente das matrizes e também de seus filhotes. Argumenta ainda que a venda desses animais impacta negativamente a adoção de animais que ficam relegados a canis e centro de controle de zoonoses. A Comissão de Condição e Justiça, em sua análise preliminar, conclui que o Estado tem competência para legislar sobre a matéria e que não há reserva de iniciativa para o governador do Estado para deflagrar o processo legislativo. Entendeu que cabe à União editar normas gerais sobre a temática animal e aos estados e municípios suplementarem tais normas em que couber observando o seu espaço de atuação e a predominância de interesse regional ou local ao tratar o assunto. Em seguida, foi a proposição encaminhada para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que baixou a proposição em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, à Escola de Veterinária da UFMG, ao Conselho Regional de Medicina e Veterinária de Minas Gerais, para que avaliassem os efeitos da proposição sobre a política pública de proteção dos animais e sobre a viabilidade da fiscalização das ações propostas. Concordamos com o aperfeiçoamento trazido pelas comissões anteriores, principalmente com os elementos escolhidos pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em órgãos e entidades especializadas incorporadas no substitutivo número 2, de forma, contudo, a flexibilizar as ações de publicidade e, sobretudo, a permitir a pet shops anunciarem a venda de cães e gatos, desde que oriundos de criadores regulares, apresentados no substitutivo número 3, que mantém os aperfeiçoamentos já trazidos pelas comissões anteriores, especialmente no substitutivo número 2. por fim, deixamos de acolher proposta de emenda encaminhada pelo deputado coronel Henrique, que visa flexibilizar a exigência de castração por julgar que não resultaria, neste momento, em ganhos para a promoção do bem-estar do animal. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.169-2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, a seguir elaborado. Substitutivo número 3, dispõe sobre a criação para fins de reprodução e comercialização de cães e gatos de raça no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, em artigo 1º, a criação pelo fins de reprodução e comercialização de cães e gatos de raça no Estado, obedecerão os dispositivos desta lei. Parágrafo único, para fins desta lei, considera-se cães e gatos de raça aqueles que apresentam características semelhantes e definidas, transmitidas hereditariamente, que os tornam diferentes de outros conjuntos de indivíduos da mesma espécie. 2º, criador à pessoa que crie cães ou gatos de raça para fins de reprodução e comercialização. Artigo 2º, fica criado o Cadastro Estadual de Criação e Comércio de Cães e Gatos de Raça de Minas Gerais, a ser regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 3º, a criação para fins de reprodução e comercialização de cães e gatos de raça no Estado somente poderão ser realizados por criadores inscritos no CK Minas Gerais. Artigo 4º, para inscrever no CK Minas Gerais para fins de criação e comercialização de cães e gatos de raça, o interessado deverá, primeiro, estar inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, segundo, constar como licença de funcionamento expedida pelo Poder Público Municipal, terceiro, apresentar laudo médico veterinário dos animais sob sua responsabilidade, atestando a predominância de características genéticas e a padronização típica da raça. Parágrafo único, o laudo médico veterinário a que se refere no inciso 3 do capítulo poderá ser substituído por registro perante entidade estadual ou municipal de sinofilia e gatofilia responsável por padronizar as raças. Artigo 5º, os animais sob responsabilidade criador cadastrado nos termos dessa lei deverão ser registrados no CK Minas Gerais. Primeiro, a cada animal registrado nos termos do COMPUT corresponderá o número de registro geral do animal RGA. Parágrafo 2º, é obrigatório o registro no CK MG de nascimento, vacinação, óbito, venda, permuta, doação castração e microchipagem de qualquer animal por responsabilidade do criador cadastrado nos termos dessa lei, no prazo de 30 dias contados da data do fato. Parágrafo 3º, o criador cadastrado nos termos desta lei manterá relatório atualizado sobre cada animal sob sua responsabilidade com o respectivo número no RGA. Parágrafo 4º, o relatório a que se refere ao terceiro parágrafo deverá ser mantido pelo criador pelo prazo mínimo de cinco anos após a venda, a doação, a permuta ou a morte do animal. Artigo 6º, para fins de reprodução de comercialização de cães e gatos de raça, o criador cadastrado nos termos dessa lei deverá ter como responsável técnico médico veterinário devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Artigo 7º, o criador cadastrado nos termos dessa lei deverá garantir o bem-estar dos animais assegurando-lhes cuidados com a saúde por meio de acompanhamento veterinário periódico, alimentação adequada e de fácil acesso de modo a evitar a fome e a sede, liberdade para que expresse seus comportamentos naturais, cuidados imediatos ou aos ferimentos de modo a evitar dor e desconforto, liberdade emocional de modo a evitar situações de estresse, ansiedade e medo, condições apropriadas de alojamento, limpeza e conforto, manejo de tratamento e transporte corretos, liberdade ambiental mediante a garantia de espaço, luminosidade, temperatura e umidades adequadas, artigo 8º, regulamento estabelecerá o limite de crias por matriz sob responsabilidade do criador de que se trata esta lei e o intervalo entre elas de modo a assegurar o bem-estar dos animais. Parágrafo único, atingido o limite de crias estabelecidos na forma desse cómpute, a matriz será submetida à castração cirúrgica conforme regulamento. Artigo 9º, é vedada a exposição de cães e gatos de raça para fins de comercialização em locais externos às dependências do estabelecimento de criador cadastrado nos termos desta lei. Parágrafo único, excetua-se de regra prevista nesse cómpute à exposição decorrente da realização de eventos de criadores autorizados pelo poder público competente, desde que os locais sejam adequados e de bem-estar dos animais. Artigo 10º, é vedado o anúncio de comercialização de cães e gatos de raça na internet por criador que não seja cadastrado no CK Minas Gerais e em desrespeito às disposições desta lei. Parágrafo 1º, é obrigatória a exibição em anúncio de comercializações de cães e gatos de raça do número do RGA do animal e do número do cadastro do criador anunciante. Segundo parágrafo, o estabelecimento de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação os pet shops poderá anunciar na internet a comercialização de cães e gatos de raça de criadores cadastrados no CKMG nos termos do artigo 1º, artigo 11, somente poderão ser comercializados, doados ou permutados cães e gatos de raça que cumulativamente estejam microchipados, cadastrados circunjigantemente com no mínimo de 60 dias de vida, vacinados e etc. pela hora, presidente. Pela hora, deputado Donaldino. Presidente, partindo do pressuposto que tanto a V. Exª quanto o relator da matéria já têm ciência do relatório quanto a mim, eu, se o relator estiver de acordo, sugerir para que o relator faça a leitura da conclusão e a gente passe para a votação, se estiver de acordo com o relator. Sim, deputado. Podemos partir já para a conclusão. conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2169-2015 em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, conforme o substitutivo número 3, lido parcialmente e agora dispensado a leitura completa, pois já se trata de uma matéria discutida pela comissão. Em discussão, parecia. Sobre a mesa, propósito de emenda do parecer de autoria do deputado Coronel Henrique. Artigo 16. O Estado poderá promover, incentivar, executar programa de castação e microchipagem de animais auxiliar os tutores de baixa renda em situação de vulnerabilidade a cumprir obrigação prevista nessa lei. Continua a discussão o parecer. Incerra a discussão. Em votação, parecer, salvo proposta de emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Salvo emenda. Em votação, emenda número 1. Os deputados que rejeitam a emenda, que aprovam a emenda, permaneçam como estão. Rejeitada a emenda com voto contrário, deputado Noraldino Júnior e Oscar Teixeira. Eu voto favorável ao deputado Roberto Andrade. Aprovado o parecer em forma original. Projeto de lei 3.102, 2015, em primeiro turno, doutor e deputado Elismar Prado, que dispõe sobre pagamento de tarifa de pedágio por meio de cartão de débito e crédito das outras providências. Na condição de relator, peço prazo regimental. Projeto de lei 1.380, em primeiro turno, doutor e deputado Oscar Teixeira, que institui o estímulo e a disponibilização de pranchas de comunicação em estabelecimento do Estado com o objetivo de promover a inclusão e facilitar a comunicação de pessoas com transtorno autista. Eu estou tendo uma informação da consultoria aqui, que é de autoria da deputada Maria Clara Marral. Relator, deputado Oscar Teixeira. Sim, presidente. O relatório da nossa comissão, como parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 3.102... Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 1.380, de 23, de autoria da deputada Maria Clara Marra, a proposição e análise institui o estímulo à disponibilização de pranchas de comunicação e estabelecimentos no Estado de Minas Gerais com o objetivo de promover a inclusão e facilitar a comunicação de pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA. O projeto foi distribuído às comissões de comissão de justiça de direito de defesa das pessoas com deficiência, de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira e ocementária. Em sua análise preliminar, a comissão de construção de justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da matéria na forma da peça substitutiva aprovada pela Comissão Jurídica. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer quanto ao mérito do projeto nos termos do artigo 188 combinado com os artigos 102 e o regimento interno. A conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1380 de 2023 em primeiro turno na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão aparecer. Incerça discussão. Em votação. Deputados que a própria permaneçam como estão aprovados. Passa a segunda fase da hora do dia e cumpre em discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 656.574 de 2024 em turno único de autoria da Comissão de Minas e Energia que requer que seja formulado voto de congratulação com o Banco do Nordeste pelos 25 anos da Crede Amigo que atuando em 2074 município da região do Nordeste do Norte de Minas Gerais e do Norte do Espírito Santo. Contribui para gerar renda ao beneficiar mais de 6 milhões de clientes em votação e requerimentos. Deputados que a própria permaneçam como estão aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia passa a terceira fase da hora do dia e compreendo recebendo discussão e votação da comissão sobre a mesa requerimentos que passarei a lei e já colocaremos em votação. Recebemos e votamos nessa mesma reunião para ganharmos celeridade nos nossos trabalhos. Requerimento da deputada Lúdia Falcão que seja realizada a audiência pública no município de Paz de Minas para que possamos como integrante da frente parlamentar de defesa de regularização fundiária debater os mecanismos necessários para a implementação da efetiva política de regularização fundiária urbana na região. Em votação requerimentos. Deputados que a própria permaneçam como estão aprovados. Requerimento do deputado Dr. Jean Frey. O deputado subscreve e requer que seja realizado debate público sobre os desafios do município mineiro quanto à exploração do lítio com impactos ambientais e sociais e perspectiva para a instalação de sua cadeia produtiva no Estado. Em votação requerimentos. Deputados que a própria permaneça como estão aprovados. Deputada requerimento deputada Ana Paula Sequeira. Deputado subscreve e requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 731 de 2023 de autoria dessa parlamentar que trata sobre o serviço de saúde estética prestado por profissionais de nível superior da área de saúde. Em votação requerimentos. Deputados que a prova permaneça como estão aprovados. Indago aos deputados presentes se alguma matéria se apresentar do senhor vai falar. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Oscar Teixeira. Gostaria de cumprimentar mais uma vez o deputado Noraldino Júnior que nos honra aqui com a presença nesse momento tão especial. Também aqui o nosso deputado Roberto Andrade. Caríssimo deputado, o ano passado nossa comissão realizou uma audiência pública na cidade de Janaúba em que a gente foi debater a questão do desenvolvimento econômico naquela região. E, assim, lá ficou claro que algumas cidades têm uma vocação na confecção. E essa vocação está sendo agora, através do nosso mandato, a busca de parcerias. e nós encontramos a Fave Norte, que é uma faculdade lá naquela região que atende os municípios de Monte Azul, Mamonas e Espinoza. E a Fave Norte aceitou um desafio de executar o projeto de mãos dadas com quem mais precisa. Como funciona isso? Estamos aqui falando para o Estado inteiro e, diante disso, é uma ideia do nosso mandato a busca de parcerias para que possam executar o que nossa comissão encontra de fragilidades e de possibilidades para ajudar. Então, nós iremos, através da Fave Norte, ofertar no município de Monte Azul um curso de empreendedorismo para as pessoas que trabalham com confecções. Fiquei muito feliz, presidente, porque a nossa Fave Norte, ela como atua na região, uma entidade privada, e ela aceitou essa parceria e nós vamos ofertar no dia 16 do 5 a consultoria com o empreendedor Ralf Camargo, que vai acontecer na cidade de Monte Azul no dia 16 do 5, de 18 às 22 horas, com o público-alvo, empreendedores das confecções. O que nós queremos com isso? Nós queremos mostrar para os empreendedores de confecções como funciona abrir uma empresa jurídica, como criar sua própria grife, como instruir de como pegar um recurso a nível de bancos, de financiamento, para implementar novas etapas dentro do seu empreendimento, como criar a possibilidade de crescimento, que assim gerará emprego e renda, isso na primeira etapa. E nos dias 13 do 6 e 14 do 6, nós vamos ofertar para os mesmos empreendedores das confecções uma instrução, uma consultoria com o design de modas formado aqui na UFMG, filho da região, Manuel Ferraz. O Manuel Ferraz, junto com um estilista, o Rami, estarão ofertando cursos de atualização para os diversos momentos da moda durante o ano. Igual, outono-inverno, a parte de verão, a parte de outono, a parte de infantil, infanto-juvenil, adulto e femininos. Então, nós vamos ofertar isso para que esses empreendedores possam se atualizar, possam ver as novas tendências, as paletas de cores e, assim, poderem ter uma instrução para conseguirem oxigenar dentro do mercado. E, em Espinosa, no dia 23 do 5, com o mesmo empreendedor, Ralf Camargo, vai acontecer de 18 às 22 horas, também, já aqui chamo os empreendedores de Espinosa, que são muitos, Espinosa tem destacado nas confecções, e, no dia 27 do 6 e 28 do 6, Espinosa também receberá o design de modas, o Manuel Ferraz, e também o estilista Rami, que irá, no dia 27 do 6 e 28, fazer a mesma atualização para os empreendedores de modas. com isso, nós vamos dar uma equidade para os pequenos e os grandes poderem se encontrar e, assim, na troca de experiência, poderem criarem e crescerem dentro do mercado de moda na região. Eu acredito muito que essa nossa comissão está dando uma contribuição para uma região altamente profissional e muito importante para o crescimento do extremo norte de Minas. Estou muito feliz, presidente, mas estou aqui para anunciar que experiências como essa podem se multiplicar dentro do Estado todo e, assim, garantirmos a possibilidade das pessoas crescerem, sobretudo, os pequenos empreendedores que, nesse país, são responsáveis por muitos empregos, a geração de oportunidades e é dessa forma que nós acreditamos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, Roberto Andrade, caro colega, deputado Oscar, eu quero fazer um agradecimento aqui de público pela sua brilhante relatoria em relação ao nosso projeto de lei e o apoio também do deputado Roberto Andrade para que esse avanço, histórico avanço, em Minas Gerais, possa se tornar realidade e possa ser um fator motivador para que essa alteração legislativa alcance todos os estados. Nós vivenciamos um cenário muito complexo em todo, não só no estado de Minas Gerais, mas também em todo o Brasil em relação aos animais. Hoje, toda a sociedade conhece essa realidade, basta nós ligarmos a TV Globo ou qualquer outra emissora que nós iremos nos deparar com a tristeza ocorrida que tem ocorrido em relação ao Rio Grande do Sul. E todos ficam impressionados quando se deparam com a quantidade de animais, de animais abandonados, de animais ilhados que estão no Rio Grande do Sul e que foram vistos após essa enchente. Mas essa é a realidade do nosso estado, essa é a realidade do nosso Brasil. Então, esse projeto de lei aprovado aqui nesta comissão, ele vai ter um desdobramento, após ser transformado em lei, ele vai ter um desdobramento altamente eficiente e eficaz para a mudança dessa realidade. Então, eu agradeço muito a vocês em nome de todos os protetores de animais de todo o estado de Minas Gerais e de todo o Brasil por essa relatoria. Muito obrigado também, deputado Roberto Andrade, por essa disponibilidade. E antes de finalizar minha fala, eu só quero solicitar aqui ao presidente, Roberto Andrade, nós vivenciamos tempos difíceis no desenvolvimento econômico de todo o nosso estado, mas eu quero chamar a atenção e parabenizando aqui as palavras do deputado Oscar Teixeira pelo seu grande defesa nessa comissão em relação ao desenvolvimento econômico da nossa região da Zona da Mata. E queria propor, deputado Roberto Andrade, vossa excelência, que tem muita afinidade com esse tema, para que nós possamos fazer uma audiência pública, uma reunião na cidade de Juiz de Fora, que tem também sofrido muito com a falta de investimentos na nossa região e a cidade de Polo, para abanger uma discussão em relação ao desenvolvimento da Zona da Mata e que nessa reunião estejam presentes órgãos do governo do estado e também do governo federal. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Alckmin, chamando, pedindo a ele uma atenção especial à nossa região, da Zona da Mata, a qual o senhor também pertence, para que nós tenhamos um olhar diferenciado mediante a desproporcionalidade dos investimentos que têm ocorrido em outras regiões, pedindo ao governo também para dar uma atenção especial e a gente sabe que nós não iremos resolver, não varia mais, resolver todos os problemas do desenvolvimento econômico de todas as regiões, mas que os investimentos e que o olhar para a Zona da Mata, para a cidade de Juiz de Fora e da Zona da Mata, seja proporcional ao olhar que as outras regiões estão tendo. E aqui eu não falo somente em relação ao governo do Estado, falo em relação ao governo do Estado e falo também em relação ao governo federal. Nós precisamos de afinar o discurso e trabalhar em conjunto municípios, governo estadual e governo federal para alavancar o desenvolvimento da nossa querida Zona da Mata. Então, o senhor, como um parlamentar que tem grande atuação e faz um brilhante trabalho não só nesta comissão, mas também em prol da Zona da Mata, acho que nós precisamos de dar mais um passo, cobrar mais de quem pode ajudar, que a atenção, eu não digo seja diferente, eu digo seja proporcional, porque se nós fizermos uma avaliação, deputado Roberto Andrade, deputado Oscar, a atenção dada ao desenvolvimento da Zona da Mata, e aí eu falo pelos governos, é desproporcional a outras regiões do Estado que merecidamente têm encontrado caminhos para o seu desenvolvimento econômico. Então, o que nós precisamos é tirar Juiz de Fora e toda a região dessa estagnação. Nós temos um aeroporto regional, aprovamos agora a doação do imóvel para a ZPE, enfim, nós temos aí uma reunião, uma região muito promissora com proximidade aos grandes polos de desenvolvimento econômico do país, mas que merece, deputado Roberto, uma atenção, uma melhor atenção de todos os entes para que nós possamos mudar essa triste realidade que a Zona da Mata vivencia hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Joraldino Júnior, comum com ele as suas palavras. Realmente, a nossa Zona da Mata, ela ficou parada, Juiz de Fora, nossa cidade, foi a nossa Marché, a Semeneira, foi a cidade industrial mais importante do Estado de Minas Gerais e, por algum momento, a nossa região realmente ficou o seu desenvolvimento prejudicado. Nós já pensamos já em realizar esse debate, a região tem um potencial muito grande, nós temos duas universidades federais importantes, em primeiro lugar, a Universidade Federal de Viçosa, em segundo lugar, a Universidade Federal de Juiz de Fora, nessa ordem de importância, mas, realmente, as próprias universidades também são fomentadoras de desenvolvimento, com geração de tecnologia, geração de mão de obra qualificada, enfim, nós temos todo, nós temos uma localização privilegiada para os grandes centros consumidores, que seria Rio de Janeiro, São Paulo, dentro do próprio Estado de Minas Gerais, enfim, nós precisamos realmente fazer esse debate, coisa que a gente já tem isso pensando, e a sua participação, como todos os deputados da Zona da Mata, também com a ajuda dos colegas de outras regiões, também a gente promover esse grande debate, lembrou muito bem o deputado Noraldino Júnior, do governo federal, do governo estadual e das entidades de classe, que representam a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, onde tivemos também uma ótima reunião com a Faheng, para que, juntos, a gente possa promover o desenvolvimento daquela nossa região, que é tão promissora, mas que realmente precisa ter um olhar mais atento do governo do Estado. E lembrando que hoje nós temos o nosso ministro do Indústria e Comércio, que é do partido do deputado Noraldino Júnior, do PSB, uma pessoa que a gente tem uma admiração, que é o Geraldo Alckmin, que seria uma pessoa também que a gente poderia, inclusive, convidar para participar desse debate, dessa nossa reunião, para poder também nos ajudar nessa discussão. Se me permite, do partido, de V. Exª também, eu posso anunciar a vinda já de V. Exª para o partido. O deputado Noraldino Júnior fica nos constrangindo aqui, não está fazendo um convite para o partido aqui. Eu já fiz parte do partido do PSB, mas isso é uma conversa mais para a frente. Mas, de qualquer jeito, agradeço a gentileza do convite, deputado Oscar. Sim. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convé ao Cosmeiro para a próxima reunião de nada, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.